Ei cheguei eu vou apresentar aqui. Senhor Marcos, eu sou vindo pra trabalhar com o senhor aí ó. Tem salve favela? Esse aqui? Começou a piorar o trampo. Não Roberto. Não aqui, nós paga pouco demais. Não ele não liga não, ele vai trabalhar. Quer trabalhar boladão, dá um salve. Quer trabalhar pô. Ele aqui não tem horário de almoço. Ele não come muito não. Não é como pouco eu pô. Eu como pouco. Não vou lhe apresentar, é o boladão e o maloca. É, e aí? Não tem vagão não? Não, aqui nós trazemos doze horas por dia trabalhando. Ninguém dá conta. Eles querem trabalhar mesmo. Nós trabalhamos na rocha duro. Isso daqui não é nada. Não tem direito da fim de semana. Não entendo isso não. Mas eu tenho quatro filhos pra criar pô. Eu tenho sete. Cinelo quadrado. É que aí não perde o passo. Se eu lhe falar eles andam com o relógio no pé ali ó. Pra não perder a hora. Eles vão chegar é cedo. Olha aí o relógio aí. Vem cá Roberto, vem cá. Que foi? Agorinha, pera aí. Vamos. Que foi? Relógio não. O que? Ali quer dizer que eles já foram presos. Hã? Já foram presos? Tão de observação. Oxi. Larga, você sem vergonha, tu não faz nada direito. Tá roubando os pisolaços. Ei, tem não serviço não. Ei, tem não serviço acabou. Eu deixei uma vaga. Já não tem sido não. Mas você não falou o que aqui? O que foi? Eu botei o currículo. Eu me enganei. Não, você veio pra cá e disse que tava certo já. Eu me enganei. Toma a minha celular pra vocês. Vai embora daqui. E uma e a outra. Vamos cair fora aqui. Pode ir. Pode ir já. Se eu amasse livre, eu não fui de uma boca. Tchau. Tchau.